Deixa eu aproveitar Tuas profecias aí Talvez eu vejo uma matéria da esposa do Wagner Pupa Que fala que o senhor Andela Que vai acontecer os dois filhos Trazem um título mundial Tu acha que a família Pupa Ainda traz um título pra gente? Acredito que sim, o Samuel com certeza Samuel com certeza Samuel com certeza O próprio O Miguel pega pra caralho Mas ele já tá Pode acontecer O surf ele é muito dinâmico É imprevisível Pode acontecer Quem acreditava que o Mineiro ia ser campeão mundial? Exatamente E aconteceu Por que? Porque o moleque perseverou Moleque guerreiro, atitude Não tem parada É o seguinte, pra ganhar de mim Tu vai ter que surfar, filha da puta Senão tu não vai ganhar O ano que ele ganhou Acabou o ano anterior Ele não quis ir pro Brasil Já ficou no Havaí Treinando Não, o Mineiro Acabava os campeonatos Ele ficava lá no Hawaii Cruzava ele várias vezes E aí o Mineiro não vai Não, tu vai treinando Porque de lá ele já se mandava pra Austrália Pode crer Começa a perna maior é lá Tinha três etapas Eu acho que a família Pupa Traz um título ainda pra gente O Samuel com certeza Vai trazer um título mundial em breve O próprio Iago Dora também Tem o Iago É, o Cortes acredita muito no Iago Também Eu também acredito bastante no Iago O Iago é fodido, né cara É completo, né O Cortes Pra caralho Ele é novo, né cara Também Então a troca de bastão vai ser ali É normal Essa troca de bastão é normal O Medina que vai passar A gente vai estar bem representado É, a gente vai estar bem representado Eu acho que o Brasil vai incomodar muito ainda Eu acho Eu acho que o Italo vai ser campeão mundial de novo também Tem mais uma do Italo, né Os meninos do Rio lá O Chianca, né Também Porra, o Chianca, Brody O Chianca O Chianca, esse moleque vai dar show Não, o moleque, Brody Porra, cara Ele surfa igual o Mick Fennie, mano Vai dar show Verdade, parece o Mick Fennie Porra, ele surfa igual o Mick Fennie, mano Vai dar show Você vê que é uma coisa assim A loteria, né A gente fala muito aqui O Alex Ribeiro teve a chance duas vezes, né Ele entrou, saiu, entrou de novo Acho que você entrar no CT De repente, você até consegue O difícil é se manter lá, cara E agora com essa regra Que agora é pior ainda O que acontece no WT, Brody? O WT, meu irmão A hora que cai pra onda de tubo, Brody Tem muito nego que puxa É experiência É experiência, entendeu, Brody? Pois é Pipeline Pipeline é tenebroso, mano Aí que te opo Te opo é tenebroso, mano Isso tudo tem que ser fudido Por isso que eu tô te falando O know-how do cara Ah, acabou o circuito Quero ir pro Brasil Carnaval Ha-ha-ha Porra nenhuma, meu irmão Tu quer ser campeão mundial? Então tu vai ficar ali Tu vai treinar Dali Tu vai onde que é a próxima etapa? Na Austrália? Do Hawaii eu vou pra Austrália Eu só volto pro Brasil No final do ano que vem Ou então eu não volto pro Brasil Enquanto eu não ser campeão mundial Eu vou ficar viajando Pegando Ah, tem intervalo de 20 dias? Vou pra Indonésia pegar tubo Se tu falou a verdade Mas a gente tava em Praia Grande Eu, Beto Mergulhão e o Mauro Se o Mauro tivesse Te vai lembrar E aí na água Tava o Alex Ribeiro Lá no canto forte O Beto Mergulhão Que foi o competidor O Beto Mergulhão Nós não devemos saber quem é Falou pro Alex Ribeiro Meu irmão, o que tu tá fazendo aqui? Caramba Você é profissional, meu irmão Vai embora, caralho Sai daqui, meu irmão Vai pegar tubo, cara Caralho O cara ficou com uma cara Que ele até saiu da água Que ele botou um esculacho no cara Mas uma crítica construtiva É exatamente o que tu falou Eu falei, irmão O que tu tá fazendo aqui, velho Exatamente Tu é WT, caralho No mínimo Tinha que ter Marisias Agora pegando essa ressaca Que rolou Tipo, na época, né É verdade o que tu falou Se o cara quer Irmão, o cara quer ficar bom em tubo Quer se dar bem Primeiro Pra ele ficar bom em tubo Ele tem que ficar no Havaí E ele ficando no Havaí Competidor Ele tem que surfar Pipeline e Backdoor Todo dia Todo dia Ele tem que estar surfando Pipeline e Backdoor Aí ele vai ficar bom de tubo Tem que ser determinado, né Aí ir lá e falar Não, eu quero isso pra mim Porque O cara, ele tem que se fazer Uma autocrítica, bro Ele mesmo saber Tem que ver no que ele precisa evoluir O que eu não sou bom? Eu não sou bom em tubo Então eu vou me especializar Na porra do tubo, porra Até por uma dificuldade local Que nem são Porra, vai pro Havaí Ficar trancado lá no Havaí Largado pegando tubo, caralho Que porra é essa mesmo? A gente tava Tchau 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 Tchau